Então Juliano, esse volante, ele é um volante, ele não é esportivo na verdade, ele é um volante com trava de segurança, ele está sem jogo, nunca vi isso, não tem direção. E aí pessoal, beleza? Dá uma olhada na máquina que eu estou aqui, do meu amigo Teté, na parte do Daniel e Teté, vamos ver se o pessoal vai descobrir já. A hora que eu olhar para o panel, o pessoal já vai saber que carro que é esse aqui, é um F-150 6 cilindro, MWM. O ano que ela é? Ela é 2005 modelo 2006, última que saiu MWM. 2006, 2006 já é motor CUMM, saiu 2005 modelo 6 e é o último ano que saiu MWM. Já teve 6 cilindros? Motor CUMM, você já teve? Tive duas, tive uma 4x2 e tive uma 4x4. A 4 cilindros que ele teve é aquela preta minha, ele foi o segundo dono dela, outro fanzace aqui de F-150. Sou suspeito de falar porque F-150 eu já tive 5 com essa, é a quinta F-250 que eu sou proprietário. Vamos dar uma voltinha nessa aqui. Tá chovendo aqui em Cuiabá, vamos dar um giro aqui, fazer um vídeo, o pessoal sempre pede vídeo de uma 6 cilindros. A princípio aqui dentro, já dá para perceber que a arrancada dela é diferente, não é Teté? Opa, bastante. A 6 cilindros ela é mais amarrada, a arrancada é mais... A 4 cilindros? A 6, ela é mais amarrada, a arrancada. A 4 cilindros ela deslancha mais, de primeira, de segunda. São gostos, né? Cada qual com a sua preferência. Eu particularmente eu gosto das duas, não tenho questionagem nenhuma. Tem quanto tempo você tem essa aqui? Essa aqui tem pouco tempo, eu peguei ela de um primo meu, porque eu estava com a 4x4, ele queria a 4x4, eu acabei fazendo um rolo mais ele. Porque ele não estava encontrando para comprar uma bem conservada e eu tinha uma boa, acabei fazendo a troca com ele. Está com quantos quilômetros rodada aqui? Ela está com, nesse momento ela está com 187.546. Essa camionete veio do Paraná. Desculpa a tremedeira, que eu estou com o celular, minha câmera não está aqui no momento. Mas essa luz acendendo aqui, tinha uma luzinha acendendo aqui, mas já apagou. É normal, deve ser 50. É de segurança, né? O consumo de combustível dessa aqui, como que é? Ah, combustível, assim, não dá para ter uma precisão, porque cada motorista tem um jeito de dirigir. E isso influi no consumo. Comigo, ela faz uma média de 9, 9.5, eu andando aí de 130, 120, 130 até 140 do mato. Ela faz, se você andar de 130, 140, ela vai fazer uns 9, 8.5, 9. Se você andar devagar com ela, de 120 abaixo, ela chega a fazer até 9.5, quase 10. Caramba, é econômico, que já a minha está fazendo 6, 7. A diferença de consumo da MWM para Cummins dá uma diferença boa. Esse banco de couro aqui, você colocou nela? Não, é original, fábrica. Para olhar, a cara tem um emblema da Ford aí, não sei se nesse aqui ou nesse daí. O máximo que você já deu nela na pista foi quanto? Nessa aqui, o máximo que eu vi nela foi 150, não, não, não coloquei mais. É o tal original zona, eu não coloquei mais. O máximo que eu consegui pôr nela foi 150, assim, só que eu também não forcei uma de cima. Ah, direito que a mão treme. Ah, celular, né? Se fosse a câmera era melhor. Eu uso ela para dar minhas voltinhas mesmo, final de semana, para sair e tal. Para-brisa original, hein? Original, foi o tema da Ford, ainda nunca foi trocado. Você troca o óleo dela há quantos quilômetros? Então, eu coloco óleo Ipiranga, aquele Brutz. Uso nos meus carros diesel Ipiranga Brutz. Geralmente eu coloco a etiqueta para 10 mil, porém dificilmente eu deixo atingir os 10 mil. Normalmente com 7, máximo 8 eu estou trocando. E detalhe, toda vez que eu troco filtro de qualquer veículo meu, óleo, todos os filtros são trocados automaticamente. De ar, óleo, lubrificante, diesel, todos os filtros. Olha aí, vamos ver se dá uma esticada nela, vamos ver. Está em quarto aqui, hein? Pena que não tem espaço. Ave Maria. Deus me livre. Não dá não. Não dá, está perigoso demais aqui. Nossa. Rapaz, o bicho é um canhão, meu filho. Canhão, rapaz. Não tem nada. O trem você pega para... Bota a terceira, né, bicho? O ronco dela é mais bonito do que a 4 cilindros, não tem explicação não. Como é que funciona esse volante? Esse volante, ele é um volante esportivo, na verdade. Ele é um volante com trava de segurança, ele é um volante antifurto. Ele tem essa chave aqui, que a gente vem aqui, ó. Você gira ela, aqui desse lado aqui, ela tem uma trava. Aqui, ó. Ele tem essa trava, você puxa ela, aí você puxa o volante, tá? Aí você volta a chave. Tirou a chave. Ninguém leva seu carro. Caramba, rapaz. Seu carro tá sem jogo. Nunca vi isso, hein? Não tem direção ao seu carro a partir desse momento. Aí, ó. Você vai, você sai, você encostou em algum lugar, vamos supor, algum ladrão tenta roubar seu carro. Difficuldade a mais pra ele. Talvez ele possa ter conseguido, porque hoje, no mundo do crime, hoje, ele tem todas as ferramentas, né? Mas se for um vagabundo qualquer, ele não vai ter como levar. Se o cara estiver bem preparado. Aí, a partir daí, você entrou no carro de novo, novamente, você vem com essa chave aqui, puxa de novo a trava de segurança, acha aqui o local de apoio dele. O antigo Danco colocou? Foi. Ele colocou. Pronto. Tá aí. Já tá com direção de novo, tá vendo? Já não gira mais. Detalhe que essa caminhonete veio do Paraná. Caminhonete do Paraná, então. Você tá vendendo a caminhonete? Vendo. Se eu achar alguém interessado, quiser uma caminhonete boa, pode vir olhar a caminhonete, a caminhonete tá vendo. Ela não é traçada, é 4x2, né? Tudo funcionando, tudo, tudo, tudo. Tem nada nela que não funciona. Tem nenhum trincado do painel dela. Não, original mesmo. Tudo funciona. Para-brisa original. Dá pra ver ainda as letras. Agora, você vai ver, tem emblema Ford nele por fora. Aqui embaixo, aqui, ó. Olha só. Dá pra ver. É do Sul, hein? É bem cuidada. Agora tá no Cuiabá. Essa é a última MWM que saiu, então? É o último ano que saiu a MWM, que é a 2005 modelo 6. A 2006 modelo 6 já é a Cumis. Lembra quando eu te falei com o banco dela original? Que ela tinha um emblema Ford? Que não foi colocado. É original dela mesmo. Banco original Ford? Aí o outro aí. O pessoal vai perguntar nos comentários. Mas antes de perguntar, já fala o preço e no mínimo que você vai vender ela. Então, eu tô pedindo na caminhonete 67. Mas eu faço a caminhonete o mínimo, o mínimo mesmo 65. O mínimo de 65 eu não vendo. Eu deixo pra mim usar. É isso aí. Quem quer uma caminhonete boa, a oportunidade é agora. Se tiver essa procura de uma caminhonete, essa aqui tava na lista. Essa cor aí é preta, né? O que você fez quando você comprou? Fiz uma revisão de freio. Fiquei barra de direção. O esmorcedor dianteiro, troquei. O grato você colocou, né? Não, não. Já veio assim. Ela é remodelada a frente, mas já veio assim. A placa dela é placa A, né? A pneusada boa, entendeu? Não. A pneusada, o dia, né? Mais de meia vida. A XLT. Ela é a completa. A XLTL que eles falam. Documento, o marco. Mas esse adesivo aí é meio fake, né? Esse adesivo aí. Esse adesivo aí é propaganda enganosa. Mas já veio assim. Já tentei até arrancar ele, mas tem que esquentar pra arrancar. Você mexeu nas molas? Não, não. Tá lá, mas ainda tem o embremo da folha. Então ela tá... A suspensão original ainda. Essa capota você colocou nela? Já veio com ela, com o meu primo que colocou. A capota é novinha, inclusive. Essa capota não tem nem um ano. Tem nem um ano que foi comprada essa capota. Novinha, hein? Protetor de caçamba. Protetor de caçamba. Tudo. O marionete não tem o que questionar, pra falar a verdade. Quem quer uma caminhonete velha de ano, nova de conservação, tá aí. E esses capos aqui, é diretão? Direto, só tem o abafador da frente. Porém, eu tenho o escapamento dela original. Mas tá lá em Minas, lá dos meus pais, lá. Baixa óleo. Não baixa óleo, não? Nada. MWM é originalzinha. Abriu o capô. Abra o motor lá, pra gente ver o bichão. A máquina. Por que essa bichona esconde aí dentro desse capô? Olha que perfeito aqui, cara. Cromadinho, tudo perfeito. Pode ver a placa aí, ó. A bateria dela também foi eu que trocou. Bateria nova? O do capô também, tava saindo. O original. Apagou quando eles foram? 300 reais. 300 reais? Aqui? Ê, bichão. Liga lá. Redondinho. Barulho totalmente diferente da 4 cilindros, hein? Pisa. Olha que roncado massa, hein? A turbina da baita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Repete o valor aí. Quanto é que você tá pedindo a baita? O valor da caminhoneta é 65. Menos ou não vendo, tá 65. Eu não tô ganhando nada pra divulgar isso aqui não, viu? Tô fazendo o meu papel aqui de fã da F-250, que gosta da máquina. Pode puxar. Tá inteira, tá original. Pode ligar. Tá inteira, tá original. Eu tô ganhando nada. É difícil pra caminhoneta, no momento é que tem mais música. A carreta é febre toda hora. Ah, doido!